Eu vim ver a minha moto, vou comprar uma onda, porque a Marra não vim não Vai fute, a Marra não aguenta Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui com vocês E como eu tinha falado aí nos vídeos anteriores Aí está o Camargo 018, o Café que está aqui em Timor A160 Estamos com dois parceiros aí, preparadas prudentes Tem outro moto aí que eu não conheço Vamos ver o que vai dar aí Eu acho que aqui tem maldade nessa luzinha aqui, viu? Está com dores, sem nada de filtro Com certeza tem alguma coisa ali Acho que está original não É louco, o dores é top demais, véi Mas seriamente É muito caro, véi Eu não tenho coragem de pôr nem dinheiro Pagar mil e poucos reais no escape pra R$160, aí é osso, né, mano? Eu já tive um Dory já, mas na CRF 230 Eu competia, motocross, enfim Aí eram outros R$500, né? Mas comprar um escape desse, andar na rua, ainda tomar multa, moto ir pro pátio, aí é demais, né? Olha, abaixa o pézinho aí que eu vou empurrar o C Rapaziada, sinceramente eu não sei o que vai dar Camargo fala que a moto ele corta 146 A minha corta 142 Eu sei lá, hein? Logo o radar ali, o doido acelerando A minha moto não tá fuçada, tá? Tá com dilapes e sem o mangote do filtro Restante tudo original Moto do Camargo, não sei se tá com filtro ou não Tem o escapamento ali As outras duas fotos eu não posso falar Mas tem cara de ser brava Aquela titã azul ali, viu? E olha o nome da página do cara Preparadas Prudentes Será que tem uma maldadezinha ou não? Tem uma maldadezinha ou não? Tem um... Pegando o vácuo, Camargo Olha os caras todos pegando o vácuo Olha, nem começamos a pegar ainda O Camargo já ficou para trás Ele abaixado aí pegando o vácuo Olha a cara do menino que já enxou aqui Tá, ele nem quis intimar com nós ali Tem maldade aí, certeza E aí, o que você acha? Então já pode ir, que a gente vai ter que tirar um pouco Até ele chegar lá, acho que eu vou embora Vamos sair de primeirinha todo mundo, um do lado do outro e marcha É, vê se não tá vindo caminhão nada E nós mete marcha Bora rapaziada Vamos lá, hein Tô meio apreensivo aqui pra saber o que que vai dar Acho que é que eu vou tomar Com certeza Achei que é macaco velho já Vamos lá, vamos lá Um ataque original, nunca na vida Nunca que é essa titã original Ou a máscara dele ali A minha corretou já, ó Ah, não é original nunca Jamais Cadê a caminhão? Cadê a caminhão? Tá longe, hein Ah, não vai, mano? Não, porque a moto não é original, velho Não é nunca Ó, calma aí Onde tá lá atrás, ó Ah, você é louco, mano? Eu vou pôr uns áudios dele Que ele fica mais comentando a semana inteira Não é original Não é original Essa moto sou nunca na vida Que é original E aí, qual que vive? Qual que vive? É a mão ou a roda? Ó, mas aqui é roda Mas aí tem um comandinho pelo menos Não é possível Deve ter, mano A minha vem limitando lá da reta 142 Não alcançava Então eu vim cortando Mas se é louco, aqui tem um comandinho pelo menos Vive ou não vive? Qual que vive? Não, você vai ter que falar agora É o povo combinado E aí, o que que aconteceu? Aqui tem alguma maldade Certeza que tem Não, mas e aqui agora Que é original Que você ficou comentando a semana inteira E aí? O que que você tomou? Ah, tô Não, agora você fala Tomou o pé de duas rondas De duas rondas Só não tomou a da terceira É porque ficou gravando aqui A terceira ia topar Um três aqui Ó, na humildade Tem um comandinho aí pelo menos Não tem possível Não, porque a minha vem limitando lá de cima Um quatro três, mano Você abriu demais Ela é quanto? A minha vem coitando junto Mas, rapaz, não é possível Não tem Não, agora eu fiz trabalho Fizemos um Yamarreiro Comprar uma Honda Tá gravando? Tá Foi esculachado, hein, parça Que ela é esse irmão lá O cara já tava aqui Não saiu minha foto Não, não tava aqui 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 Não, não foi por ele Eu fiquei atrás de campeão Além de ele, mano Achei que ele já tinha passado E depois eu não puxei E você vem acelerando de lá Até aqui, ou você tirou a mão? Fiz um ruim aqui, ó Ixi O proponho até saiu Tem que trocar na hora certa, caralho Não, mas Não pode deixar cortar Tem que cortar só na quinta Não, cortar na quinta, filho Passando quinta, mano Mas da hora Mas isso aqui eu tô suspeito, hein Olha a partida dela Sofrendo pra pegar Mexida essa moto Olha a lenta Olha a lenta da moto Agora liga ali Olha a lenta Como aí? Aí, dá uma acelerada aí Assim? Eu vi, olha que ele saiu ali O bagulho Você é louco Olha a coroa aqui Original, a coroa Só a coroa do cara, mano Quase menor que o cubo É aqui É nada É, galera Vocês viram o resultado aí Como eu já tinha falado Vamos Vamos ali Como eu falei Essa aqui Essa moto aqui Não tá original Não, bicho Não é possível Aqui tá mexida Coroinha pequenininha A gente vai dar Mais um rolê Alin as curvinhas Vamos ver que vai dar Mas é isso, galera Vamos finalizar esse vídeo Por aqui Já vou começar o outro Se você é novo aí Já se inscreve no canal Ativa as notificações E deixa o like Pra fortalecer Toma grau E é isso Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau